Música 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 Tem que gravar o tocar Caranguinho Colanguinho Música Colanguinho Não aguenta ele Música 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 Vamos no Dão? Vai, começa Música Música Vamos simbora Cantando Dentro da linha do Dão Eu cheguei Nesse calango Pra cantar de coração Dou um Viva ao seu reino Que é o nosso Anfitrião E um Mestre Jesus Que é Grande Fulião Olha lá O Chica Beia Tá fazendo A gravação E tá Junto Aqui Vocês Tenho Muita Satisfação Sejam Sejam Todos Muito Bem-vindos Que nós Estamos Entre irmãos Primeiro Meu colega Dedo Da linha Do Dão Que deram Me visitar E aqui Nesse sertão Eu estava Muito triste Já alegrou Meu coração E eu toco A viola Também toco O cordião A recebo Meus amigos E parece Meu irmão Quanto mais A just Cantador Mais alegre O coração É Dentro da linha Do Dão Tinha um Passarim Na maca Que eu Queria Seu Zulão Queria Cantar Sou doce Dentro Do seu coração Me chamaram Eu de Mineiro De Mineiro Eu achei Vão Mineiro Não quer De um trem Quando chega Na estação Se mora Cantando Dentro Da linha Do Dão Acordei De manhã Cedo Fui Pra rua Da estação Perguntei Pro Maquinista O que Que vai Nesse vagão Aqui Vai Moça Bonita Pra curar Quem tem Paixão Porque Ela Meu colega É Dentro Da linha Do Dão Pai 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 Lúcio Colmeis Zero Dentro da linha do dão, baixa, baixa, limoeiro Eu quero panhal, limão, eu quero cantar soldoso Dentro do meu coração, seguro baixo, moçaco Na palma da minha mão, vim aqui cantar soldoso Pra cantar no meu sentão Bora cantando dentro da linha do dão Todo dia eu ajoelho e faço minha oração Eu meto a mão pro céu e ponho o joelho no chão E eu peço a São Gonçalves, violino, proteção Quando era meu colega, São Gonçalves é muito bom Ele tem que encontrar o chão pra dar nossa proteção Ele tem que ajudar um brasileiro que é bom Que acompanha a cantoria, que acompanha a diversão Dentro da linha do dão, meu peito tá falhando Da poeira do salão, morena, vamos comigo Como dói meu coração, vamos embora cantando Dentro da linha do dão Dentro da linha do dão Eu vou lhe contar um caos Que causa admiração Acordei de manhã cedo E fui lá no mercadão Uma bomba de boné Vestida de macacão E sentada no volante Dirigindo um caminhão Uma bomba no volante Dirigindo um caminhão Que ria cheio de milho E também tinha feijão O Jaco que era mais forte Puxava o breque de mão E ria o seu Zé da venda Gritando pega ladrão Era meu boneco Dentro da linha do dão Eu sou mesmo desse jeito Na linha da oração Larguei de bebê no copo Ou bebê no garrafão Eu já vi uma virua Se bebeia no barcão Nunca vi mesa sem pinga Nem padaria sem pão Dentro da linha do dão Também vi uma pereré Dirigindo um caminhão Eu pedi carona pra ela Ela diz que homem não Vamos simbora moçada Vou cantar de coração Um homem conhece o outro Só da munheca pra mão Se mora ganhando Dentro da linha do dão Quer saber de onde eu venho Meu destino não é bom Moro no arto da serra No meio da serração Moro debaixo da chapa No suspiro do vulcão Era meu colega Dentro da linha do dão E já foi aí o tempo E já foi das cabidão Eu antes descei cantar E atuaria aí do brão E aprendi aí com ele Que veio das cabidão E naquela época Tinha muito mutirão Tinha uma, seis pessoas Que plantavam milho e feijão Dentro da linha do dão Meu senhor dono da casa Dão colhido o garrafão Se amanhã eu vou embora Só pinga não bebo não Morena, vamos comigo Combateu meu coração Pulo do chão no lumbi Sarto do lumbi no chão Dentro da linha do dão Eu deixei de beber pinga Pra livrar da confusão No dia que eu bebo um gole Eu faço atrapalhação Faço igreja vira venda Faço horta vira balcão O padre vira cacheiro E santo vira garrafão Eu sou colega dentro da linha do dão E eu sou nemo nesse jeito Na linha do barandão Eu sasmeio nesse jeito Na linha do barandão E o sasbrei lá de botina Eu sou cacho sapatão Vou lá até a linha do dão Se quiser saber meu nome Se meu nome não é pau Meu nome é Pereira Lima Ribeiro da Conceição Vamos embora, moçada Bate no meu coração Simbora cantando Tô dentro da linha do dão Eu vou mais contar uma outra Que causa admiração Eu subi o morro acima Com um carçado de algodão O carçado pegou fogo E eu desci de pé no chão É meu colega Dentro da linha do dão Eu vim do roubo da chuva Eu já vim lá do trovão Desci com raio na pedra E com dois cores na mão Eu plantei o raio na pedra Que já deu que nem tem gel Eu não tenho barriguado não Se domina eu não sou certo Mas guardado eu não sou bom Dormino eu jogo pedra Guardado eu jogo terão Morena vamos comigo Vai bater meu coração Um homem conhece outro Porque já não tem razão Todo dia eu tô cantando De cantar não abro mão Eu não tenho medo de raio Nem de rompo de trovão E pra livrar do perigo Deus é minha proteção Se dera meu colega Meu pão passa a oração Eu larguei mão de caçar Eu não vou mais no sertão Tenho medo da roupa E do roubo do leão Eu sou mesmo nesse jeito Eu larguei de caçar pão Dentro da linha do dão Dentro da mão é a mulher Dentro da mulher que a mão Irina vamos cantando Dentro da linha do dão Tava a dor chegando a hora De comer um macarrão Vamos embora cantando Dentro da linha do dão Eu sou caboclo temido Eu sou caboclo temido Na linha do barandão Quando eu falo treme terra Interrebenta riveirão Faz moinho rodar sem água Monjolo toca sem mão E panela ferver sem fogo Eu cozinha o meu feijão Antes era meu colega Dentro da linha do dão Aprendi tocar viola Também toco violão Meus amigos chegam em casa Pra mim tudo já tá bom As mulher tá trabalhando Tão já lá no fogão Logo sai uma comida Paranoia, alimentação E esse seu Deus amigo Que esse é de meu irmão Maravilha! Muito bonito Muito lindo Essa é a toada A toada do Calan Quando era desafio de viola Você viu que a melodia A melodia da voz Ela dá uma esticadinha E não é tão ligeirinho Quando entra a sanfona Fica mais ligeirinho É, fica mais ligeirinho Até a próxima